Os mineiros estão em alerta para as chuvas intensas e com granizo que está prevista em mais da metade do estado, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Em cerca de 500 municípios, a previsão de chuvas é de até 100 milímetros. Especialistas orientam a população sobre os cuidados durante esse período. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de chuvas fortes para 332 cidades mineiras. Mas será que pode chover granizo ou saraiva em Governador Valadares e região? A chuva de granizo é mais intensa, com maior frequência, nas regiões sul, sudoeste, zona da mata, Triângulo Mineiro e a parte central. O leste de Minas, o Mucuri e o nordeste de Minas, a região de Aquitinhonha, como eles estão mais ao norte, a intensidade dos sistemas que chegam nessas regiões, eles chegam um pouco mais fracos. Então, a ocorrência de chuva de granizo é muito pequena. O tamanho do granizo, quando ele é a partir, maior do que uma bola de gude, entre uma bola de gude e uma bola de ping-pong, nós chamamos isso de saraiva. Quando ele é inferior ao tamanho de uma bola de gude, ou melhor, até o tamanho de uma bola de gude, aí nós chamamos de granizo. Climatologicamente, a estação chuvosa na região leste começa em outubro, mas este ano teve início na última semana de setembro. A previsão do tempo para Governador Valadares e região até domingo é de céu, parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas. Na última terça-feira, o telhado de uma escola municipal foi arrancado em virtude de um temporal que atingiu o córrego dos Melquiades, zona rural de Governador Valadares. Na ocasião, três pessoas ficaram feridas. O professor de climatologia explica quais circunstâncias podem ter ocasionado o destelhamento. Isso tem a ver com uma combinação de uma série de fatores. Primeiro, a localização em que se encontra essa escola. Segundo, a posição do telhado da escola. Terceiro, é que esse sistema que nós vimos, que ocorreu no dia 4, ele gera muitos ventos. Que aqui em Valadares, na cidade, praticamente não foram ventos muito fortes, porque a cidade é mais plana. Mas nesse distrito, a escola provavelmente deve estar numa região de canalização de vento. O relevo favorece o escoamento desses ventos. E aí direcionou um vento com maior intensidade, onde está essa escola, destelhando a escola. Além das chuvas, também há possibilidade de ventos fortes, que podem chegar a até 100 km por hora. Com isso, pode haver risco de queda de árvores e corte de energia elétrica, por exemplo. Por isso, a CEMIG orienta a população que reforce os cuidados com a eletricidade durante o período chuvoso. Se nós estivermos na rua e começar uma tempestade com descargas atmosféricas e ventania, nós nunca podemos buscar abrigos embaixo de árvores ou ao lado de postes. O correto sempre é buscar residências ou estabelecimentos comerciais e industriais. Porque se nós estivermos embaixo de uma árvore, por exemplo, ao lado de um poste, por esses serem mais altos que muitos dos estabelecimentos, eles podem atrair uma descarga atmosférica, você sofrer graves queimaduras, inclusive acidente fatal. E se você estiver embaixo de uma árvore e a ventania ou uma descarga atmosférica quebrar o galho de uma árvore, esse galho pode cair em cima de você e você machucar também.